Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso gameplay de Baldur's Gate 3, depois de duas semanas, demos uma pequena parada aqui, estava enrolado fazendo algumas coisas, mas agora estamos de volta, vamos ver aqui, a gente parou na slide, você sempre gosta de parar no lugar ou acampando, alguma coisa desse tipo, nós salvamos os prisioneiros lá da torre e estamos com um short rest ainda aqui, mas toda vez que a gente chega aqui, eu gosto de dar um long rest como a gente está aqui, mas eu acho que está todo mundo com mais, está quase full, vamos dar um long rest aqui para poder voltar para a missão, ainda mais nesse lugar aqui, super perigoso, a gente está de nível baixo, aqui lembrando gente, se você é o primeiro vídeo aqui que você está assistindo, volta lá para assistir a série desde o início, para você poder ir entendendo, compreendendo os personagens, onde estão os outros NPCs aqui que costumam ter aqui, eu estou jogando com meu grupo próprio né, eu ensinei lá como é que faz para criar um grupo próprio e quatro personagens próprios, então vamos adiantar aqui, vamos voltar para o jogo, e agora vamos continuar explorando aí essa região amaldiçoada, essa região amaldiçoada, ok, esse é o Flamefist né, esse parásito de vocês poderia provar útil, até que ele te matasse. Teve um traidor aí que era dos Flamefist, se vendeu, mas conseguimos salvar a Clériga que está fazendo essa magia de proteção, lembrando muito daquele filme do Harry Potter né, eu acho que penúltimo ou último que tem essa barreira de proteção lá em Hogwarts. Então aqui a gente tem o teleporte Vamos dar uma olhada aqui no mapa A gente abriu parte do mapa, mas tem uma grande parte que a gente não abriu Tem o caminho ali ainda da... A gente pode dar um teleporte pra cá Torre do Luar, tá vendo? E pode continuar seguindo pro norte Vamos ver, o norte ele tá pra cá, né? Então vamos continuar seguindo pro norte antes dele Lembra que a gente tá no nível 6 A gente chegou lá, a gente tava de nível 8, né? Eu pretendo chegar lá no nível 8 pra poder fazer a quest Senão eu vou tomar um couro Legal, né? Vamos explorar essa região aqui, ó Legal o detalhe dessas desfinges aqui Opa, opa O que que é isso aí? Sombras? Pista mal assombrada, caramba Tá, então eu vou usar a minha habilidade aqui do meu morto, ó Eu vou atacar, será que eu consigo paralisar esse... 47 HP, eu vou tentar paralisar Caramba, mas ele não ficou Mas é um dono bom, né? Ok, eu já gastei meu bonus action Que foi meu teleporte, né? Então, eu tenho isso mesmo, vou dar outro ataque Muito durando A gente tem muito HP, cara Ih, eu posso sair, ó Acho que ele tá atordoado mesmo Posso sair, posso voltar Não posso descer Agora são eles, vamos ver se eles vão Também tem a mesma habilidade que eu tenho De teleporte, ó As sombras Olha lá Acho que tá no visível, né? Bom, agora eu posso optar quem vai primeiro Vamos paladinho Vamos ver se ele tem movimento pra terminar esse cara aqui Não, mas eu tenho a bota Eu tenho uma bota de... Essa aqui, bota de bagulho Aí eu consigo atacar Ah, eu consigo atacar 6 danos, que dano horrível Vamos tomar um smitezinho só pra garantir Aí, agora sim Uau Deve dar dano dobrado neles Ok O fardinho vem pra cá pra segurar na escada Tancar, se alguém passar Kimberley Tá todo mundo longe, né, cara? Não tem ready action aqui pra... Ball dos gate 3, né? Ele não é completamente igual ao D&D Puxa, cara Só pra não perder o round Mas não, tá muito longe Eu vou ficar invisível Pra ninguém me atacar O sangue vem rápido nesses dias O sangue vai pra frente Seguir a do Tony & Dead aqui Agora vem os harpistas aí Disparado a todo mundo Era isso que eu queria Isso Deu certo o plano 51 Tem um pouquinho Vamos derrubar logo isso aqui 2 ataques mais o bonus Deu um delay aqui, gente Na animação Aí, matou Eu ainda tenho o bonus action Pra atacar isso aqui Vou atacar esse daqui, ó Agora são as sondas Aquilo ali tá invisível, né? Cadê você? Apareça? Bugou o jogo? Ué, atacou o bicho invisível? Ah, detectando presença Um monte de Tony & Dead aí Que isso? Que dano é esse? Tá, ela tá invisível Puxar Kimberley pra cá, invisível Faladinho, viu? Vamos smitezinho Nossa Nossa Tomou o trefato Olha o de bicho Na minha armadura É difícil de encontrar Alguma coisa melhor Os slots vão embora Rapidinho Por causa do smite Vou bater normal Aí, tá ponto bom É hora de apurar Minha sorte de novo Será que eu posso chegar aqui? Consigo pra pegar todo mundo Aí Tinha que destruir Morto-divo Expulsar é pouquinho Aí Isso aí Adiante damage Ok Isso aí Correu Mas eu acho que na mão Eu dano normal Tá faltando só Esse aqui Eu consigo chegar lá Batendo a sombra Na mão Onde ele dá? Tá, dá né Mas eu tomaria dano Ah, eu acho que eu tomei alguma coisa Deixa eu ver aqui É, não Guarda nefrótica Errou É, aqui Ele tá só Na invisibilidade Deixa quieto Tá faltando só Aquele que fugiu, né Tinha que ter um jeito De salvar essa galera, né Não ter que sair Sacinando ele Ah, agora ele vai voltar Derrou Ó, a gente podia salvar o cara Se ele matasse os mortos-divo Não tem jeito Aí 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 Pode levar mais em Florian Ele morreu Agora eu posso tocar com o Firebolt Que tiver que levar ninguém O que é, só uma placa? Amada da noite Amada da noite Se levantar Aí Aí Tem que procurar, né Nossa De senhor Quando A Thorn A perda Aconteceu alguma coisa ou não Aqui deve ter uma Passagem secreta aqui, né Não faço ideia Gente Um clique aqui Um clique aqui Ah, não vou perder tempo com esse nígma Não, gente Tem uma certa ordem Para apertar isso aí Será Que eu tenho que dividir o grupo Cada um apertar um Runder E aí Eu boto a Kimberly lá São três, né Vamos ver aqui Opa Ah, abriu Agora que eu separei Todo mundo abriu A passar isso Ok, não Aqui vai ficar por último Vamos ver O que é esse lugar aqui Uma paladinha na frente Primeiro Antes de tudo, né Galera Vamos castrar uma magia aqui De Cura Vamos descer Hum, maldição não tem efeito Opa Ih, estátua de chá Dentro da escuridão Tem uma placa aqui Hum Teste de resistência de quê? Inteligência, né Tá, não Kimberly, é com você Vamos lá Sim Lógico 14 Tem mais Sete Mais Ah, eu sou castado Nível 2 Não, não Só um Nível Mesmo Ok Vamos lá Então tem mais Oito A mais onze Nossa Falhei, cara Tem inspiration Vamos lá Que azada Aí, 27 Que azada Você sentiu um pequeno pulso de energia Rápido a sua espécie E uma sensação estranha De aceitação O rosto novo da Kimberley ficou legal Tá, e aí Ela ficou com qual status Ah, ela ficou com Benção E Erudição Ok Tem mais alguma status Vamos ver aqui Não, não tem nem o que É, eu já ganhei Teste de resistência É o que Sabedoria Sabedoria aí já é com a Clériga. Será que tem quatro testes? Nossa, tem vantagem ainda, viu? Não, não vou caçar um ladinho não. Uau, tá lançado por chá? Nossa, os rostos ficaram bem melhor agora, hein? Depois da... Tem mais... ou não? Não, só tem essas duas e essa central aqui, então, que o paladino vai ver. É esse carisma, então. Teste de carisma, é. É ele mesmo, foi certinho. Ih, até o escudo dá mais um. Faculdade 14, eu tenho mais oito, não vou tentar normal. Putz, falhei, cara, que não. Só tem espírito. Aí. A confiança surge através de você. Você sente que não há nada que você não pode fazer, ninguém que você não ganha. Está aí. Está aí. Opa. Ganhamos. Ah, abriu uma passagem secreta aí. Ia ter mais um ainda. Caraca. O que que é isso? Estou cobrando vários segredos. Oh. Para procurar um pedaço e uma oferta de sangue. Uau. A oferta de sangue. Ai. Porra. Não é para se matar não. É só para não... O que ele ganhou uma inspiração. Mais 75 de espírito. E aí. O que que tem aqui? Elixir. Necrote. Vou pegar então. Já que eu ganhei a benção. Poção de alívio dele. Ah, é. Então é isso. É o prêmio. Pegaminho de praga. Pegaminho de revificação. Valeu Char. Passamos pelos seus desafios. Pera que só vai ficar 10 rounds, né? Esse... Ih, não. Adiciona mais 5. Ué. Essa condição fica até quando? Caramba. Só o exame que não ganhou mais 5 de inteligência. Deve ser tão long rest. A benção geralmente fica tão long rest. Então, galera. Vamos segurar aí. Caramba. Estou com mais 5 de carisma. Vou dar uma olhada aqui. Caramba. 21. É isso mesmo. Caramba. Mais 10 em teste de resistência. Nossa. Vem. Virou a máquina agora. Foi bom, hein? Ter vindo aqui, hein? Aí sim. Agora a gente pode segurar. O problema é que a gente vai ter que passar de nível, hein? A gente pode ir lá para a torre, né? Vamos continuar explorando, galera. A gente tem que passar de nível. Deixa eu dar uma olhada aqui. É. Estamos quase indo para o sétimo. Que lugar é esse aqui? Ah, aqui é o pedágio. Não. A gente tem que continuar indo para o norte. É para lá. Então, vamos lá. A gente já passou aqui. Muito legal esse monumento aqui. E para cá é o quê? Esse barulho aí, gente, pode ser meu teclado que ele é mecânico. Opa, tem alguém me chamando aí. Aqui. Arabella. Ah, de novo aquela menina. Ih, caramba. O solos dela era assim vermelho, né? Ei! Eu te conheço! Você... Te salvei. Solos. E o rapaz? Sim, eu não mudam. Desculpa. Isso põe o vento. Vocês estão com seus pais. Mãe e Pops, eu quero dizer. Quando Zevlor. Quando ele, bem, havia um embusco, a mamãe chamou de correr, então nós rimos, eu consegui ouvir ele correr atrás de mim, então eu não consegui, ainda não consigo encontrar ele, mas eu acredito que você pode, você vai me ajudar, eu só sei o que é isso. Me lembro de seus anéis, as duas torres, né, até aquelas duas crianças também, culto ouro, esquece criança, que magia poderosa, que vai contar com seus pais, vai contar comigo, isso é faladinho, né. Bem perigoso, claro, pode ficar no meu acampamento, tem mais salário de louça, eu vou ficar segura lá. Ok, claro, pode ficar no meu acampamento. Oh, obrigado, você é o melhor, então você envia a mamãe e a papo lá, eu vou esperar, hero man. Hero man. Ok, então vamos acabar com esses vídeos aí. E aí, o bicho tá preso, né, o bicho tá preso, vamos ver se ele passa a mim aqui. Ai, a gente quer atacar, maldito. Mas enfim, a atada. Survival é tudo o que importa. Autonomizar magia. Guardando quatro manias.. Fica видел, apesar de tudo. Sempre chegue, e ela vai dar um dano de ela. Sim, 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 sim. agora sim a clínica tá podia quer dizer ela sempre foi boa em cura né mas de dano agora como tem muita sombra né o lugar isso cara o anel cariças da mão verdadeira um dos pares mágicos não permite poder receber vínculo de proteção de uma criatura a legal eu tinha um anel desse uma campanha unidos pelo amor relato da esposa o que foi o nome foi o nosso maior obstáculo talvez ficaram bem doente nós possamos cuidar dele formar a função bem difícil de emergência cultivo era o fim de tranquilo nosso destino dos nossos piores momentos eu me perguntei se sobrevivemos aquilo mas o laço de amor que tinha mas era resiliente pode curvar o lugar é isso a mãozalhão não vou sou paladino não vou ficar mexendo no cúmulo vamos lá o que é que o que o que é que o o que eu vou fazer é que o que é que o que é que o que é que o t-conferro é que o t-conferro eu quero dizer isso No lugar dos mortos, através do escuro, ele fugiu e despertou o que estava dormindo. Um novo morro que eles construíram, que ele sobrou. Só proteger meus assuntos. Eu tenho crescido muito fome de você, você sabe, no meu caminho. Eu pensei que era só legal te avisar sobre os perigos em frente. Oh. Nós ambos sabemos que eles são logo se revelados. É difícil de me tentar comprar você de entrar. Mas eu posso... ...設itar a cena, como se fosse. Preparar você para o seu papel. Ok. Ok. Você, porém, através do escuro, vá escondendo e despertando o que está dormindo. As chances são, que muitos mais graves do que você, você só vai se alimentar. Persuação. Nossa, agora eu estou com mais 5, né? Vou tentar ver. Coragem 10. 24. Muito bem. Muito bem. Tem um criatório que morre em silêncio e sombra. Um criatório que, como eu, é muito importante da persuasão infernal. Hum. 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 Opa! Vamos entrar então para ver O jogo salva automaticamente Os Thorms vão estar só Não querido, não precisado Vá! Aqui Parece um Diablo Aqui está Melodia Thorm, Mãe amada e mãe Um Armiel Tellaray Manon aqui A esposa do Thorn, General Thorn Aqui é o que? Esse é o símbolo de Merkle Merkle A Trindade dos Mortos Foram caras para encontrar o que está além do mazolé Preciso trilhar fácil dele Desprendou a tragédia e a infame Ok Caraca, está muito Diablo esse cenário aqui Está bonito, está bonito Então pessoal, vamos terminar no cliffhanger aí Acho que está bom Tem outras coisas para fazer aqui O Gameplay vai ficar muito longo Espero que vocês tenham gostando Vai acompanhando aí a série Deixa um comentário aí embaixo, deixa um like Comece se despedindo Até a próxima, valeu! Tchau